Música Um fogo queimou dentro de mim Que não tem mais jeito de se apagar Nem mesmo com toda a água do mar Preciso aprender os mistérios do fogo Pra te incendiar Um rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito de atravessar Preciso um navio pra me levar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te navegar Vida breve Natureza Queimando o coração Um vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Música 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 Eita, velho, na doença Quem mandou o coração? O vento bateu dentro de mim Eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo